Paulo Henrique e Beliza Hoje é um dia ímpar, singular, único e importante Na história e na caminhada do amor de vocês Um sonho que se sonha sozinho é apenas um sonho Um sonho que se sonha a dois Torda-se realidade Paulo Henrique e Beliza Hoje é um dia ímpar, singular, único e importante Na história e na caminhada do amor de vocês Um sonho que se sonha a dois Eu quero te fazer um convite Vamos ser felizes Eu te prometo diante de Deus E diante de todas as pessoas que estão aqui Que amam a gente Eu vou te fazer muito feliz Eu te amo 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 Eu te amo